Olá pessoal, estamos com mais um vídeo do YouPatch e hoje nós iremos falar sobre o nosso grupo do Patch Mecânica e um pouco sobre o YouPatch. O Patch Mecânica é um programa de educação tutorial promovido pelo MEC que visa incentivar o ensino, a pesquisa e a extensão no meio acadêmico para todos os alunos de graduação. Atualmente o Patch Mecânica é formado por 18 membros e é dividido nas seguintes coordenadorias, comunicação, ensino, extensão, liderança e pesquisa. A comunicação é responsável por toda a nossa mídia social e pela divulgação de eventos. O ensino é responsável pela realização de cursos, aulas práticas e também é o responsável por este canal. A extensão realiza ações para a comunidade interna e externa. A liderança é responsável por todo o cumprimento das atividades dos outros grupos e a pesquisa é a que realiza, incentiva as pesquisas de todos os membros do Patch Mecânica. Agora eu vou falar um pouco sobre o YouPatch, que é um projeto conjunto das coordenadorias de comunicação e ensino. O projeto se iniciou em 2013 e realizava exercícios de toda a grade curricular da Engenharia Mecânica, Mecânica Naval e a Empresarial. Atualmente o projeto do YouPatch visa ajudar os alunos com a resolução de exercícios relacionados principalmente as disciplinas do meio e final do curso, pois na internet já existe muitos conteúdos relacionados aos primeiros anos da engenharia. No futuro, pretendemos continuar com o modelo dos vídeos atuais e acrescentar ideias novas, como a realização de exercícios práticos e a apresentação do curso para alunos ingressantes. Para finalizar o nosso vídeo, gostaria de pedir a sua opinião. Portanto, deixamos um formulário do Google na descrição do canal, onde você pode mandar suas ideias, críticas e sugestões. Mais uma vez, quero agradecer pela atenção de todos e até a próxima, pessoal!